Salmo 91 Poderosa oração Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se suendarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, valcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente, meu amor, também eu o livrarei. Oloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, devaloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias, e lhe mostarei a minha salvação. Querido Deus, acabamos de orar o Salmo 91. Oramos porque confiamos e cremos na tua palavra. Meu Deus, venha com o teu poder e nos livre e nos guarde de todo o mal, como diz no versículo 7 do Salmo 91. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso, meu Deus, que oramos e pedimos a sua proteção. Oramos porque cremos em sua promessa, como também diz no versículo 11 do Salmo 91, que o Senhor diz que enviarei seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. É sobre essas promessas feitas no Salmo 91 que oramos ao Senhor. Que o Senhor venha com o teu poder, e abençoe todas as pessoas que neste momento fazem essa oração junto comigo. É por isso que pedimos e já tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém se você crê. Para você que gostou do nosso vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau. Amém.